Bom amigo inscrito, continuando aqui notícia do concurso fiscal, continuamos notícias de todas as áreas, então Cefaz Paraná, carreira de agente, então fazendário, tem um novo regulamento, isso aqui é muito importante porque a gente aguarda, já faz dois anos que tem comissão formada para o concurso Cefaz Paraná, mas não sai o concurso, não sai de tal, continua a previsão, talvez esse ano, talvez ano que vem, não sei, mas tem que sair o concurso porque é necessário, então o último concurso foi em 2011, então voltando à notícia, foi publicada a nova regulamentação da carreira de agente fazendário, o ato pode ser um indício sobre que está próximo o edital, porque sempre quando está o edital para ser divulgado, primeiro você dá aqueles ajustes na carreira, então possivelmente a gente tem então essa informação de que agora nós caminhamos então com essa publicação para que seja uma forma do edital ser publicado, e aí você acredita? Eu continuo acreditando que talvez sim, não dá para afirmar, é uma coisa bem enrolada, a Cefaz Paraná informou que será destinado ao preenchimento de 100 vagas para o cargo de auditor, além de mais vagas para agente fazendário e quantitativo não informado, então nós sabemos que são 100 vagas para auditor e agente fazendário já não tem as vagas, esse é um concurso que a hora que sair você tem que estar bem preparado, porque vai ser muito concorrido, quem não quer morar aí no Paraná, ganha um salário legal tanto de auditor como de agente, então são concursos aqui da área fiscal, que vão ser muito concorridos, mas claro, com toda essa leva de concurso fiscal que a gente teve até agora, então eu acredito que muitas pessoas aí já vão ter encontrado seus lugares Segundo dispõe a lei Itaú, 21.584, o cargo de agente fazendário é composto no total por 790 vagas, sendo 52 para agente C, 87, etc, um monte de coisinha, então tem o detalhamento aqui, as atribuições do agente fazendário, o salário do agente fazendário que vai desde 12 mil a 27 mil, é muito salário, na verdade são três classes, A evolução remunatória, de acordo com a regulamentação, na verdade, é de 7.128 o inicial, só que ele inicia em 7.128 e daí ele pode terminar em 27 mil, são três classes A, B e C que são diversos níveis aqui, com 20 níveis, eu não sei como que é a progressão disso aqui, mas é um diferencial aqui que tem a possibilidade de chegar ao salário alto, mas o inicial é 7 mil e pouco pro agente, auditor já começa alto, tá bom? Então essa é a notícia que a gente traz aqui no canal, sobre o concurso Cefaz Paraná, então mais um passo que faz com que a gente espere, crie a expectativa desse concurso aqui, talvez, eu ache pro ano 2024, 2023, acho muito difícil que saia esse ano, tá certo? Então aí é a notícia do Cefaz Paraná. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M-Extreme dos concursos. Tchau, tchau.